Vamos agora para São José da Barra. Três pessoas foram presas por ameaça, resistência e desacato durante uma festa religiosa lá na cidade. Um deles chegou a levar um tiro de borracha. Segundo a polícia militar, denúncias afirmaram que pessoas estariam ingerindo bebidas alcoólicas e ligaram o aparelho de som de um carro em volume muito alto. Ainda conforme as denúncias, o carro estaria estacionado na praça e o som estava prejudicando o andamento da festa religiosa. O dono do veículo foi abordado pela polícia, mas logo em seguida eles retornaram, voltou a aumentar o som e os policiais voltaram no local novamente. Só que neste momento diversas pessoas cercaram e passaram a hostilizar os policiais. Bem, conforme a polícia militar, dois policiais foram hostilizados com palavras de baixo calão e algumas das pessoas arremessaram latas de cerveja contra a guarnição. Para dispersar a aglomeração, os policiais utilizaram spray de pimenta e disparos de munições de borracha. Um dos disparos atingiu a perna de um dos suspeitos. A polícia prendeu o primeiro suspeito que teria feito ameaças contra o militar e após a chegada do reforço de outros militares de Alpinópolis. Mais duas pessoas foram presas. A polícia militar informou que abriu uma sindicância para apurar a conduta dos dois militares. A polícia Então, vamos lá.